Você sabe como é e como se proteger do golpe do bilhete premiado? A Gabriel preparou um guia para você entender como esse golpe funciona e como se proteger. Confira as dicas e fique atento para não ser mais uma vítima dessa fraude. Um dos membros da quadrilha se passa por analfabeto e aborda uma pessoa na rua, geralmente um idoso. Ele apresenta um bilhete falso, alegando que recebeu um prêmio de alto valor, mas não consegue ler o bilhete por conta própria. Um segundo integrante da quadrilha se aproxima, fingindo ser um pedestre com boas intenções. Ele se oferece para ajudar o suposto analfabeto, alegando que pode ler e compreender o bilhete. O cúmplice finge ligar para o banco e receber informações, que supostamente confirmam a autenticidade do bilhete premiado. Tudo isso é feito para dar credibilidade ao golpe e manipular a vítima. Com informações falsas, os golpistas convencem a vítima a comprar o bilhete premiado. Em troca de um PIX no valor de parte do prêmio, os criminosos convencem a vítima que ela poderá retirar o valor cheio do prêmio do banco. Desconfie de promessas de dinheiro fácil. Nunca compartilhe os seus dados com estranhos. Confirme informações bancárias somente com o banco e utilize apenas os canais oficiais. Não transfira dinheiro sem pensar. Antes de agir, consulte uma pessoa de confiança e peça conselhos. E lembre-se, se você acredita ter sido abordado por golpistas ou testemunho ou algo suspeito, denuncie imediatamente às autoridades locais. Compartilhe esse post com seus amigos e familiares. Juntos, levaremos segurança e proteção a todos.